Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e esqueçam os lançamentos da Apple de ontem, esqueçam os lançamentos da Xiaomi de hoje e o que interessa mesmo é falar da atualização da Nintendo Switch porque a Nintendo finalmente atualizou a Nintendo Switch para ser possível ligar qualquer earphone, qualquer headphone, diretamente à Nintendo Switch através do Bluetooth. Isto já sabemos que há anos as pessoas que querem ter esta funcionalidade e durante muito tempo a única forma que nós tínhamos de ligar earphones e headphones Bluetooth à Nintendo Switch era com um acessório que se tinha que comprar, com acessórios de diferentes marcas, uma forma alternativa, um workaround e não existia forma direta. No entanto, a Nintendo lançou hoje uma atualização, podemos ver eles aqui indicarem o lançamento da versão 13.0.0, foi lançada hoje e quando vocês atualizarem para esta versão passam a ter uma opção para poderem então adicionar e gerir os vossos dispositivos Bluetooth e isso significa que a partir de aí vocês já conseguem ligar earphones e headphones. Algumas considerações que vocês devem ter em conta, só podem ligar uns earphones à própria consola, ou seja, não dá para ligar, por exemplo, dois headphones, só uma pessoa é que pode estar a jogar através do Bluetooth e quando ligamos algum dispositivo por Bluetooth em termos de áudio, só conseguimos ligar dois comandos. Portanto, isto são as limitações. Depois a Nintendo consegue memorizar até 10 dispositivos de áudio, depois tem que retirar e colocar se quiserem pôr mais. Além disso, também é possível que exista alguma latência dependendo do dispositivo que vocês estão a utilizar e também do jogo, mas isso depois é uma questão de experimentarem e ver como é que se comporta. E também para já não é possível utilizar o microfone do Bluetooth. Portanto, só serve mesmo para output de áudio e ficamos com estas pequenas limitações. No entanto, para quem não queria gastar dinheiro a comprar acessórios, pode neste momento experimentar. Portanto, eu já andei a experimentar. Agora o ato é tão simples como vocês emparelharem, como emparelham, por exemplo, no smartphone, colocam os earphones nos ouvidos e vão à consola, ligam a consola, vão à parte do áudio Bluetooth e fazem ligar ao dispositivo e a partir deste momento já tenho o áudio aqui ligado e a sair então para os meus earphones. Isto é sempre bom, vermos este tipo de atualizações. Já há algum tempo que era esperada, já se tinha visto que em algumas atualizações já havia aqui alguma referência ao áudio Bluetooth e finalmente com este lançamento da versão 13 conseguimos utilizar. Portanto, pessoal, digam-me vocês, para quem já tem a Nintendo, se já atualizou, se já experimentou, se nem sabia, se nem estava à par. Eu acredito que sim, que toda a gente já estava à par, só era uma questão de saber quando é que ia ser lançado. Digam-me também como é que se tem comportado com os vossos jogos, como é que tem se comportado com os vossos dispositivos, também para reunirmos aqui algumas opiniões e vermos se há uma funcionalidade que dá para ser utilizada ou ainda tem muitos bugs. Como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal